O que não pode faltar em um bom prontuário? Vamos lá? Eu vou pontuar para vocês os principais questionamentos, as principais perguntas que a gente tem no prontuário Hoff College, tá? E que não pode faltar no seu prontuário, tá? Vamos lá? Outra coisa, gente, essas perguntas que eu vou abordar aqui com vocês, tá? A gente vai disponibilizar para vocês esse modelo dessa anamnese. Quando o paciente entra, eu pontuo no meu consultório, eu pontuo com ele cada uma dessas perguntas. Então, ele preencheu lá fora, mas ele vai complementar comigo, porque eles fazem correndo, né? Eles preenchem correndo. Então, ele preenche tudo e depois eu vou conversando com ele, entrando em mais detalhes dessas perguntinhas que foram feitas para ele lá fora, no prontuário que ele preenche com a secretária e depois ele vem comigo e a gente volta para abordar sobre cada uma delas. A primeira coisa, que tem nome, tá? Colocar nome, data de nascimento, idade. Eu, particularmente, gosto de ter ali idade. Além da data de nascimento, eu gosto de colocar idade. Sabe outra coisa que eu não coloquei na minha anamnese, mas no meu prontuário que eu estou considerando importante, que hoje eu estou quase colocando? Idade, data de nascimento em que realmente nasceu e a data de nascimento que foi registrado. Já aconteceu várias vezes, gente, com pacientes meus, que a gente mandou os parabéns da data que ele colocou e ele, não, hoje não é meu aniversário. Ou já aconteceu, meu aniversário é tal, mas na sua ficha tá assim, aí ela, porque eu nasci num dia e meus pais me registraram em outro e eu comemoro no dia que meus pais me registraram. Ou eu comemoro no dia que eu nasci mesmo. Já aconteceu de colocar, de todo mundo estar dando os parabéns pro paciente e eu ver. E eu falar pra minha secretária, manda os parabéns pra aquele paciente. Aí ela, mas aqui na ficha não tá com o aniversário dele hoje. Eu falei, mas tá todo mundo dando os parabéns, manda também. E aí pergunto o que que é. E aí fala que é exatamente isso. Então essa data de nascimento aí, gente, eu tô quase colocando duas datas aí, porque eu tô tendo uns probleminhas com isso. E tem que pedir pro paciente colocar a verdade, tá? Tem paciente que não quer contar a verdade nem pra gente. Às vezes pede até um documento ali, pede pra sua secretária pedir um RG, porque tem aquelas pessoas que gostam de mentir idade e tem gente que não quer falar a verdade nem pra gente, gente. O pessoal é danado, tá? Então a idade do paciente é muito importante a gente avaliar, já saber, já considerar na hora, antes do paciente entrar, que você vai avaliar se aquela idade do paciente, ah, é um paciente de 50 anos, é um paciente de 30 anos, né? Protocolo de procedimentos de tratamento dentro da harmonização pra um paciente de 50 anos é bem diferente de um paciente de 30 anos, 25 anos, que tá trabalhando preventivo, que às vezes foi ali só pra um preenchimento labial, é fazer um skin buster, fazer um botox, de um paciente de 50 anos, que às vezes a gente vai precisar ficar com ele ali uns 6 meses intensos pra gente conseguir ir recuperando a pele dele, tá? Então isso é um ponto muito importante na hora de você avaliar e já saber até mesmo antes do seu paciente entrar na sala. Idade do seu paciente, claro, né? E aí começam as perguntinhas, a data, não esqueçam da data, tá? Seu paciente, ele preencheu o seu prontuário hoje, a sua anamnese hoje, por mais que ele tenha os dados, ele viajou, ele voltou daqui 2 anos, 3 anos, muita coisa muda, tá, gente? Em 6 meses, muita coisa muda. Às vezes o paciente não tinha problema nenhum de saúde. Com 6 meses ele volta com vários problemas de saúde. Então dá, se ele não quiser preencher novamente, dá uma passada com ele de novo nas perguntinhas, se ele voltar depois de 6 meses, depois de 1 ano, pra ver essas perguntas aí, tá bom? O paciente, você nota marcas de expressão ao sorrir ou falar, então te incomoda? Quais as marcas de expressão que te incomodam, tá? Porque às vezes ele vai abordar algo que pra você pode ser algo simples, que você observa coisas, pontos mais importantes que você nem aborda e que pra ele incomoda muito, tá? Tem pacientes que às vezes se incomodam com covinha. Eu acho lindo covinha. Tem paciente que se incomoda com a covinha, tá? Então coloca aí essas marcas de expressão que incomodam, tá? As marcas de expressão que eles se incomodam sorrir ou falar, tá? Pra ele abordar isso aí. Perguntar se o paciente gosta do seu sorriso. Mesmo quem não é dentista é muito importante, porque o sorriso na face, gente... Primeira coisa que você olha é o sorriso em um paciente. Então mesmo que você não seja dentista e que você não faça a reabilitação do sorriso, indica pra alguém. Você pode colocar o preenchimento labial mais lindo no lábio do paciente. Se o paciente não gostar do sorriso dele, dos dentes dele, ele não vai sorrir, tá? Então os dentes complementam o lábio, o lábio complementam os dentes, tá? Não adianta colocar uns dentes lindos se o paciente não tem nada de lábio. Não adianta fazer um lábio lindo se o paciente não gosta dos dentes dele. Então mesmo pra quem não é dentista, na harmonização facial, essa pergunta é muito importante, tá bom? É muito importante você também perguntar se o paciente tem alergia a alguma coisa, tá? Perguntar se o paciente é alérgico a algo. Se o paciente já percebe a flacidez no rosto, tá? Nas minhas primeiras consultas, normalmente eu já peço pra minha secretária e minha equipe fazer a foto dele puxando pro lado, tá? Ela já faz essa foto. Às vezes o paciente nem observa, mas tem alguns que já observam e já se incomodam. E o que não observa e você vê que ele tem a flacidez, mas aquilo ele não observou ainda, você vai ter que despertar isso nele. Então como que vai ser a conversa? Como que você vai abordar isso com o seu paciente, tá? Então se ele já observa, se ele já nota alguma flacidez no pescoço, se ele observa alguma lesão na pele, tá? Lesão na pele, como dentista, eu não trato lesão na pele. Então eu indico pra dermatologista, tá? Eu indico muitos pacientes pra dermatos, que às vezes eles querem resolver algo, mas eles têm algumas lesões na pele que precisam passar pela avaliação de um especialista, tá? Então eu indico muito, indico muitos pacientes pra dermatos, pra avaliação de lesões de pele, melasma. E também indico muito pra cirurgiões plásticas, pacientes que às vezes vêm fazer rinomodelação e que na verdade a indicação é rinoplastia. Bastante indicação aí. E se o paciente tem tendência a herpes labial, tá? Que aí a gente já entra com uma medicação prévia, antes de um preenchimento, a gente já se resguarda de certa forma, prescrevendo a medicação pra prevenir esse herpes, tá? Se o paciente faz uso de medicação frequente, uso de medicação frequente a gente vai avaliar tanto a saúde sistêmica quanto a saúde emocional do paciente. Hoje os meus pacientes eu observo que essa pergunta, a maioria das respostas é sim e a medicação é relacionada à saúde emocional, tá? Então muitos pacientes colocam sim relacionada à saúde emocional, essa medicação aí. E a gente precisa levar isso em consideração também, pra não criar expectativa irreal dentro da harmonização facial. Se o paciente ele é fumante, não pode faltar essa pergunta. Se o paciente ele é fumante, tá? Se ele disser que ele é fumante, quantos cigarros ele fuma por dia? Quantos cigarros ele fuma no mês? Ele fuma um cigarro por semana? Ele fuma uma cartela de cigarro por dia? Isso aí vai interferir no nosso resultado da harmonização. Mesmo que ele fume um cigarro por ano, tá? Um cigarro esporadicamente, nosso resultado não vai ser o mesmo se ele não fumasse. E ele precisa estar ciente disso, tá bom? O que mais incomoda ele na saúde atual, pra você ir pesquisando e sabendo e conhecendo o seu paciente? Se o paciente dorme bem, como que está o sono do seu paciente? Pergunta importantíssima na harmonização também. Principalmente os pacientes que nos procuram pra fazer preenchimento de olheira, tá? E às vezes aquela olheira é porque ele não está dormindo. Quando você dorme, você tem esse olho fundo? Não, doutora. Quando eu durmo, não fica assim. Se você fizer um preenchimento de olheira em um paciente, que a questão dele é apenas conseguir dormir, você vai ter problema de bolsa. Muito provavelmente você vai ter bolsa nesse preenchimento de olheira aí. Então, a gente precisa saber como está o sono do nosso paciente, tá? O sono do nosso paciente determina a qualidade de vida dele. Qualidade de vida determina o resultado da nossa harmonização, tá? Então, preenchimento de olheira é o que eu considero, assim, o mais visível na harmonização. Mas nos nossos resultados, dentro da harmonização, no geral, é muito importante que o paciente consiga dormir bem. O nosso resultado interfere, sim. O paciente que não dorme bem interfere no nosso resultado, tá? Se o paciente, ele se sente desmotivado, como que está isso aí? Às vezes o paciente, ele está entrando numa depressão e ele nem sabe. Nós, na harmonização, precisamos, não precisamos detalhar, ser psicólogo. Não é prescrição de medicamentos para isso, não é isso. Mas a gente precisa conseguir indicar para o paciente se a gente percebe que o paciente está muito desmotivado, se ele está ali querendo melhorar uma tristeza interna dele, um vazio interno dele, isso acontece, gente. Tem paciente que quer preencher o vazio interno dele com a harmonização facial e ele não vai conseguir, ele vai ficar frustrado com o seu tratamento. E aí, ele vai se tornar um paciente problema porque você não descobriu isso, não percebeu isso dentro da anamnese, tá? Então, sabe, esse seu paciente está desmotivado e aí, está desmotivado por quê? O que está acontecendo? Ah, perdi meu pai e meu tio, sabe? O paciente está vivendo um momento de luto, o paciente não está legal emocionalmente, ele está preparado emocionalmente para fazer aquela harmonização ou ele está criando uma expectativa aí real de que aquela harmonização vai sanar a dor da falta de alguém? Isso acontece muito, cuidado com isso, tá? Se o paciente tem ou teve alguma doença, a gente sempre volta na saúde sistêmica, tá? Eu estou seguindo a ordem aqui que a gente vai, se vocês perceberem, eu já falei aqui umas três perguntas que a gente vai puxando do paciente ter que soltar se ele está com a saúde sistêmica dele legal ou não, tá? Como é que está a memória do paciente, tá? Isso também tem relação com a saúde emocional e a saúde sistêmica dele é muito importante, tá? Como que está o nível de energia dele, se ele se sente cansado, tudo referente aí ao fato dele estar um não desmotivado e a gente tentar diagnosticar algo, como eu falei para vocês, uma depressão ou dele precisar de algum outro profissional junto nesse processo, tá? Quando eu falo de algum outro profissional nesse processo, é um psicólogo, é um psiquiatra, tá? Já aconteceu de eu precisar falar, já teve pacientes na minha cadeira que sentou e falou eu estou aqui, doutora, mas na verdade o que eu quero é me suicidar. Eu já ouvi isso de paciente, tá bom? Então, como que eu vou, né? Eu preciso conversar, abordar esse paciente de outras formas. Não é o momento de eu estar tratando uma harmonização, de eu sugerir para ela um motóxido, um preenchimento, se aquela paciente quer sair do meu consultório e se jogar na frente de um carro, gente? Pera aí, né? Nós somos, antes de tudo, nós somos profissionais da saúde e saúde é física e emocional. Então, na harmonização eu percebo muito essas características aí nesses pacientes que a gente precisa observar, tá? Como está o intestino do paciente? Como assim, gente? Eu vim fazer um botóxido, um preenchimento, ela está perguntando como que está o meu intestino. Sim, o intestino tem relação com a saúde sistêmica do paciente, tá? Se a saúde sistêmica do seu paciente não estiver legal, o seu resultado não vai ser legal ou não vai ser o que você poderia conseguir se ele estivesse com a saúde sistêmica legal, tá? Então, a gente considera isso aí também. E aí, imagina, como que ele não vai te respeitar e te olhar diferente? Fiz vários botóxidos, as pessoas mal perguntaram o meu nome e minha data de nascimento. Eu venho aqui, ela quer saber até do meu cocô. Essa profissional, ela é boa mesmo, tá? Você vai ser visto e respeitado de outra forma como profissional. Do que que o paciente se alimenta, né? A gente volta aí novamente na saúde sistêmica dele, nos cuidados que ele tem com o corpo, né? Com o corpo dele. O paciente tem que cuidar bem do corpo, da mente. E aí, a gente vai cuidar da parte estética dele. Se ele não se cuida, se ele não se alimenta bem, se ele não usa o protetor solar, se o paciente faz uso de protetor solar, é mais uma pergunta aqui também. Como que a gente vai sugerir pra ele, ou colocar o protocolo pra ele, de um green face, onde ele precisa usar um protetor solar todos os dias, senão corre grande risco da gente ter um efeito rebote e manchar a pele dele. Não posso prescrever isso pra esse perfil de paciente. Entendem? Então, cada perfil de paciente tem as suas indicações aí dentro dos vários procedimentos de harmonização que a gente tem disponível. O paciente ingere bastante água, não toma água. Eu falo que o primeiro, na minha consulta, todos os meus pacientes escutam. Primeiro, o primeiro tratamento que eu vou te indicar aqui é você começar tomando muita água. Água é o tratamento mais barato que existe pra cuidar da sua estética. Então, a gente precisa que o paciente tome água, tá? O ácido hialurônico, ele absorve água também. Então, o resultado final do ácido hialurônico tem relação com a ingestão de água do paciente. Hidratação da pele tem relação com a ingestão de água do paciente, tá? Às vezes o paciente tá com o rosto muito cheio, tá se sentindo... Meu rosto tá muito redondo. Sempre foi assim? Não. Como é que tá a sua água? Às vezes o paciente tá com retenção de líquido. Ele não tá tomando, ingerindo água. Não tá legal a alimentação dele. Não tá legal o intestino dele, tá? Então, aquele redondo ali não é uma bichectomia. É a retenção de líquido, que o paciente às vezes muda, faz alguns ajustes no dia a dia dele e ele já consegue melhorar ali essa face dele, tá? Pensem, pensem. Não sejam profissionais de só aplicar, saber aplicar, realizar o procedimento. Não, gente. Entenda o seu paciente, tá? Isso vai fazer muita diferença no seu dia a dia clínico, tá bom? Pergunta o peso do paciente, tá? Como é que tá o peso, a pressão, a altura, o índice corporal dele, tá? Se ele está acima do peso, se ele não está acima do peso. Não é que você vai passar dieta pra ele de forma alguma. Pelo contrário, você vai ter parceiros aí que se precisar, você vai indicar pra o seu paciente que, na verdade, o que ele precisa é melhorar a alimentação. Ele está acima do peso e ele precisa cuidar disso aí, tá bom? Pergunta se o paciente, ele tem, se ele se expõe muito ao sol, se ele não se expõe ao sol, mesmo ele usando o protetor solar, como eu já falei, como que é a exposição solar do paciente, tá? Pra gente avaliar aí os procedimentos. O que também não pode faltar, já realizou algum procedimento de harmonização? Sabe qual produto utilizou? É a primeira vez que você está vindo realizar a harmonização facial? Conhece os produtos? Entende? Tem também uma foto, tá? Tem essa anamnese que eu sou aqui do Rolf College e a gente tem também uma outra fichinha, um rosto de um homem e de uma mulher, onde a gente pede pra ele marcar o que incomoda ele na face. Se é na testa, ele marca um X, se é no bigode, ele marca um X na região aqui do sul conazgeniano, se é no lábio, ele marca um Xzinho, se é na papada, ele marca esse Xzinho e aí ele vai marcar aonde incomoda ele. E com isso, a gente vai conhecer melhor o nosso paciente. Outra pergunta que não pode faltar, o paciente é gestante ou ele está tentando engravidar? É tentante, né? Porque às vezes ela vem agora, a gente faz um protocolo, monta um protocolo pra ela de 3, 4 meses, no segundo mês ela engravida, ela está tentando engravidar, então isso vai interferir também nas suas decisões de quais procedimentos e protocolo você vai indicar pra esse paciente, tá? Então não esqueça.